Música O encerramento da Semana Nacional de Trânsito em Maracanau aconteceu na última sexta-feira, 26 de setembro, no bairro Pajussara. Agentes do Departamento Municipal de Trânsito de Maracanau, o Demutran, realizaram uma semana de orientação sobre os cuidados no trânsito em vários bairros de Maracanau. A nossa intenção maior é procurar conscientizar não só o condutor, mas o pedestre, o ciclista. Uma blitz foi montada na Avenida Paulo Batista, na Pajussara, com distribuição de cartilhas e folders educativos aos motoristas e pedestres. O pedestre tem que se conscientizar também de usar a faixa de pedestre e o motorista também no limite certo, para não acontecer danos materiais e também da pessoa. O tema maior é educar o usuário para evitar o acidente, porque quando você evita o acidente, você está salvando vidas. Maracanau está colocando uma forma diferente, pelo menos a equipe do Demutran, que eu venho acompanhando no decorrer da Semana do Trânsito, deixando bem claro que isso não vai ficar só na Semana do Trânsito, nós vamos dar continuidade toda a essa ação que nós estamos fazendo. Então, assim, a intenção maior é procurar conscientizar para poder reduzir esse número de vítimas que nós estamos vendo aí vergonhosamente no nosso trânsito, onde você pode fazer a diferença. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto